Talvez você nem perceba, mas a indústria está presente na sua vida muito mais do que você imagina. A indústria é essencial para o nosso estado. Em Mato Grosso, somos mais de 11 mil indústrias que geram mais de 132 mil empregos, representando hoje cerca de 40% da arrecadação de ICMS do estado. Há mais de quatro décadas, a FIENTE trabalha representando e defendendo o desenvolvimento da indústria em Mato Grosso. Somos parceiros do crescimento industrial, do fortalecimento da economia do nosso estado, o apoio aos empresários, ao associativismo, à defesa da indústria, unindo empresas e sindicatos do setor industrial, negociando melhores condições e apoiando sempre o desenvolvimento. O Sistema FIENTE, formada por suas casas FIENTE, SESI, SENAI e IEL, trabalha continuamente em prol da indústria mato-grossense. O SESI acredita e trabalha diariamente investindo na educação e bem-estar, na segurança e na saúde do trabalhador da indústria. E isso faz toda a diferença, pois promove maior qualidade de vida para os trabalhadores e seus dependentes. O SENAI tem como objetivo formar e qualificar profissionais para a indústria através dos seus cursos técnicos, educação superior e especializações, valorizando sempre a parte prática do ensino. Além disso, o SENAI busca soluções em tecnologia e inovação, disponibilizando assessoria e consultoria para o desenvolvimento sustentável das empresas. O IEL, Instituto Elvaldo Lodi, investe em desenvolvimento e inovação por meio dos produtos e serviços voltados para gestão e capacitação empresarial. Entre seus serviços estão os programas de estágio, pesquisas, educação executiva e soluções personalizadas em planejamento estratégico e emissão de certificado digital. Mais do que transformar matéria-prima em produtos finais, industrializar aquece a economia, gera empregos, fomenta o comércio, desenvolve cidades, promove o bem-estar social e coloca Mato Grosso nos trilhos do desenvolvimento. E é o desenvolvimento industrial e social que nos move. Somos o Sistema Fiente.